Não implore a atenção por ele. Ao invés disso, eu vou te ensinar o que fazer pra que ele realmente dê valor a você e você não precisa ficar implorando pela atenção dele. Mesmo que ele não te mande mensagem, mesmo que ele esteja afastado por ti, como reverter essa situação? Meu nome é Diego, sou especialista em relacionamentos, então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como é que pensam os homens e como eles agem e o que fazer pra ele correr atrás de você. Algumas mulheres, quando o relacionamento delas com o homem não é o que costumava ser, ou quando o cara desaparece como se fosse um fantasma ou é imprudente assim por diante, pensam o seguinte, o que eu tenho que fazer pra que ele tenha medo de me perder? Porque quando ele temer me perder, ele vai lutar por mim. Ele vai largar tudo, vai perceber depois e confessar o quanto ele me ama e eu sou a primeira coisa que ele pensa quando acorda, é a última coisa que ele pensa antes de dormir. Isso, isso que eu quero. Vamos fazer com que ele tema me perder. É isso que você quer, não é? Ótima estratégia de amor, né? Bom, bem, essa é uma das piores ideias que uma mulher pode ter na vida amorosa e vamos descobrir por que eu tô dizendo isso nesse vídeo, tá? Em primeiro lugar, é bom que o homem tema perder você, porque o oposto é o homem que pensa que pode fazer o que quiser e você vai ficar com ele de qualquer maneira. Isso é o pior, tá? Não é bom. Se você tem que fazer com que ele tema perder você, não só vai brincar, mas vai referir sua vida amorosa ou tua autoestima. Lembre-se sempre, se você tem que fazer o homem sentir alguma coisa, ele não é o cara pra você. Se você tem que fazer com que ele ame você ou tenha medo de perder você, isso significa que não existe organicamente amor. Portanto, mesmo que tu faça com que ele ame você ou tenha medo de perder você, tu terá muito trabalho árduo pela frente e terá que dormir com o olho aberto pelo resto do relacionamento. Isso não é certo. Isso é perigosíssimo quando você fica implorando e hastejando e fazendo de tudo pra que isso aconteça. Eu falo frequentemente aqui no canal sobre jogos mentais, né? Que é quando a nossa mente comete um eu que nos faz acreditar que algo é verdade quando não é. E aqui tá a primeira coisa engraçada. Se a tua mente alguma vez pensou eu tenho que mudar o que ele sente por mim. Então, é porque aquele cara é muito importante pra você. Talvez o teu par perfeito ou aquela alma gêmea ou como você chama o que for, né? Como ele pode ser aquele cara importante, por exemplo? Se você tem que fazer ele sentir alguma coisa por ti, como ele pode ser único? Ele se desqualificou por não ter esses sentimentos orgânicos por ti. Nesse momento ele já se desqualificou, entendeu? Portanto, é um jogo mental. Não é porque a nossa mente pensa que alguém é importante que essa pessoa é importante. Por causa do jogo mental, a gente quer lutar por esse relacionamento e pelo menos acreditar que esse relacionamento possa um dia se tornar algo verdadeiro. Então a gente tem a fé e a esperança e você com essa esperança continua correndo atrás dele. Porque ele tem esperança que vai tudo dar certo num dia. Imagina como seria o resto desse relacionamento. Tipo, relacionamento assim, ó. Bom dia, querida. Né? Diga ainda. Tem medo de me perder? Não? Ué, bem. Então, devo informar que saí com outro cara ontem à noite. Você pensou que eu tava dormindo ao lado, ao teu lado, por exemplo? Mas aqueles eram apenas travesseiros dos seus ursinhos prendendo pelúcia. Foi divertido, ótimo encontro, né? Aquelas 12 mensagens que acabam de chegar no meu celular, por exemplo. Outros homens interessados, sabe? Todos os machos alfas, né? Reais, pra sua informação. Se for muito desagradável, você pode falar. Fala, eu fui correr ontem e quase me perdi. Não consegui encontrar meu caminho pra casa. Todas as ruas parecem iguais por aqui, sabe? Imagina como seria se eu nunca voltasse pra casa. Nunca. Agora, eu entendo se você algum dia pensar em usar alguma dessas estratégias, né? E é porque você tem um sentimento por ele. E ele pode estar desaparecendo da relação. Então, você quer salvar o relacionamento. Quer lutar por ele. E o fim pode justificar os meios. Mas esse é um jogo mental. Quando eu ensino aqui a fazer o homem ter medo de perder, é importante deixar ele com medo de perder. Pra ele realmente andar como um bom menino. Mas tenha medo de se perder, que é o pior. Porque se você tiver que lutar pra manter um cara interessado em você, você vai se perder nesse relacionamento. E vai levar muito tempo pra se recuperar. Nenhum cara vale isso. Nunca lute pra que ele sinta um sentimento por ti. Não lute pela atenção, pelo afeto ou pelo amor dele. Lute por ele quando ele acabou de ser saltado, por exemplo. Lute por ele quando ele tá doente e precisa da tua ajuda. Luta pelo relacionamento quando algo aconteceu, mas você vê que ele tá lutando tanto quanto você pra salvar o relacionamento. Mas se você tem que fazer ele sentir alguma coisa, esquece. Ele se desqualificou, sabe? A gente nunca deve lutar por alguém que não tá lutando por nós. Nunca faça isso. Relacionamentos são difíceis. Sempre. Sempre são. Mas se ambas as partes não querem que esse relacionamento funcione, se ambas as partes não estão interessadas em aprender como fazer com que a outra pessoa se sinta feliz e se sinta amada, então você pode vender um Tesla pra um fazendeiro ignorante. Ou seja, se você alguma vez sentir que precisa ser uma... usar uma estratégia ou fazer com que ele tenha medo de perder você, ele não é quem você pensa que é. Ele não é um cara incrível pra te fazer feliz. Ele tem provado isso todos os dias. Luta pelo cara que te faz feliz. Luta pelo cara que te faz sentir amada. Entende? Quando uma mulher não joga jogos com esse cara que ela tem um relacionamento, tá? Não é um cara que ela tá conquistando, mas é um cara que já tá dentro de um relacionamento. Quando ela investe em um cara, só quando ele investe em ela também, quando os dois querem a mesma coisa e isso pra um relacionamento, é importante pra dar certo. E pra crescer. Quando ela é ela mesma e não se desculpa por isso, quando ela não tem medo de perder ele, ele vai caminhar com ela. E garantir que eles não se percam, entendeu? Organicamente. Não são necessários jogos nesse sentido. E se isso não acontecer, ele simplesmente não é o cara certo pra continuar contigo. Embora perceba isso sempre, que tu vai perceber isso, vai doer. Como se alguém tivesse te derrubado, né? Uma escavadeira em ti. Dói pra caralho. Quando a gente percebe que tem que se desvencilhar desse cara. E quando perceber isso, quando mostrar isso por meio de nossas ações, sabe? A gente pode se tornar uma versão mais atraente de nós mesmos. Ou de você. E quando fizemos isso, a gente começa a atrair pessoas certas pra nós. Quando você tá com um cara há muito tempo, você não precisa fazer ele ter medo de te perder. Porque ele já demonstrou que ele não tá afim de continuar o relacionamento porque ele não tá se esforçando. É bom sempre gerar desafio no homem. É importante no relacionamento gerar desafio, ele se sentir desafiado. Deixar um pouco de medo de perda. Mas quando você tem que se esforçar, o que eu tô dizendo aqui é, quando você tem que se esforçar exaustivamente pra fazer isso, já não é um cara que deve continuar contigo. Pra aquele cara que sempre você vai ter que fazer, sabe? Sempre correndo aquela esteirinha, corrida dos ratos, aquela... Ai, você vai se cansar, se cansar, quando na verdade ele só tá querendo te cansar. Pra ele é uma brincadeira. Ele vai sentir medo de perder, mas volta. E ele vai, faz besteira, volta. Tem caras que são assim. Eles vai, avacalham contigo, você faz ele sentir medo da perda. Ele volta contigo. Quando você perceber que isso tá indo sempre, na mesma frequência, não adianta. Não adianta fazer algo por alguém, que não está disposto a mudar por você. Pra que ambos tenham um relacionamento de conexão. Se ele tá brincando contigo, para e vai conhecer um cara que é a pessoa certa pra ti. Agora, se ele merece, aí vale a pena você se aperfeiçoar. É como uma empresa. Se você tem uma empresa que realmente te valoriza, você precisa melhorar você mesmo pra dar mais pela empresa. Porque a empresa te dá o retorno. Quando eu cria o meu curso, por exemplo, o Manual da Puta na Cama, era pra trazer as mulheres que estão casadas e querem inovar no relacionamento, revelar pra elas o que os homens mais enlouquecem na cama. Talvez você não conheça, mas eu vou deixar aqui disponível, aqui na descrição do vídeo, no primeiro link da descrição, ali nos comentários, o meu curso Manual da Puta na Cama. Que é um curso que vai te ensinar quais são as coisas que mais enlouquecem o homem na cama. Pra você se tornar melhor na cama na vida do homem. Se você é casado, comprometido, tá com um balado que inovar, quer fazer ele falar, caramba, já que você aprende tudo isso, assina o Manual da Puta na Cama que vai te fazer ser a melhor que ele já teve na cama. E ele vai pensar duas vezes antes de ele pular cerca um dia ou, por exemplo, de falar, ai, meu relacionamento tá na rotina. Não vai estar. Porque é tudo que eu ensino lá, você não encontra em lugar nenhum. Então, fica por aqui. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Manual da Puta na Cama pra você adquirir e ali nos comentários também. Porque assim, o teu relacionamento nunca vai ser o mesmo depois que você utilizar as técnicas do Manual da Puta na Cama. Deixa o seu like pra me avisar no vídeo. Espero que tenha gostado, te chacoalhou, fez entender. Então, até o próximo vídeo que eu volto com mais conteúdo pra você.